Palavras de amor Tira essa dor, nem a marca do tempo O que me falta é coragem pra dizer a verdade e enfrentar o momento Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída Nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, você é minha vida Vê se voltar correndo pra mim, sem você eu não durmo direito Quero estar nos seus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito Vai lá, ele, agora é pra você Valeu, Rogério, deixa comigo DJ, Fernando Mix, SC O som que a galera gosta Achei que você me olha, você me vacila Fico louco por você, esse amor me dorme Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim de semana curtir, então, então Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha você pra me perda Pensa que a gente se encontra E se você quer Quero te abraçar, apertar Eu te quero te apertar no meu corpo Eu te quero te falar testemunho E beijar com você Pela vida inteira Quero, este fogo me queima Te quero, cada hora que passa Te espero, de repente o que importa É que somos dois Dois apaixonados Somos dois Com os três silêncios E liberar Copia agora que eu quero ver Brita de amarada Os dois acharmos um ao outro Quero te abraçar, apertar DJ Fernando Mix Campos Novos Santa Catarina Não posso parar de pensar Em alguém que vive longe Longe de nós, pois agora Eu tô pensando em ser feliz E minha mãe quer uma hora Se eu me encontrar eu falto logo Te confesso, ela me disse Sou o homem que ela adora Talvez esteja em Jaraguá Sou em filho com o penal Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Onde em Ponto, Itaiá Sei que a vida é essa menina Talvez esteja em Jaraguá Sou em filho com o penal Lá por Santa Catarina Ou talvez em Rio do Sul Ou de Ponto, Itaiá Sei que a vida é essa menina Onde em Ponto, Itaiá Sei que a vida é essa menina Eu tenho um coração pra mim Acabando com a concorrência Aqui, o Pau Dora Eu vou cantando o amor Que levo dentro de mim No azul do céu Vejo o sol brilhar Pensamentos são doar Só você, só você Que eu sei amar Lá é meu bar pra navegar Lá é meu bar pra navegar Lá é meu bar pra navegar Lá, lá, lá Oh, oh, oh Estou sofrendo tanto por esse amor Lá, lá, lá Oh, oh, oh Não dá pra segurar essa minha dor E aí, galera da balada Aqui quem fala é o Luciano Vocalo de Passarela Nós estamos aqui com o Fernando Mix Alô, DJ A carta que eu escrevi Ela não respondeu A mensagem que eu mandei pra ela Ela apagou O telefone Ela nem atende Quando sabe que sou eu No bar da esquina Vou afogar Minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração No bar da esquina Vou afogar Minha dor Vou beber pinga Pra acalmar Meu coração Oh, coração apaixonado Hoje vou beber Pra esquecer esse amor Bebe comigo, amigo Foi pra arregaçar De falar pela última vez Não brinca mais com o meu amor Você não sabe o estrago que fez No meu coração O mal que causou Ainda lembro de cada palavra As coisas que me prometeu Disse que iria viver Só pra gente E o seu amor seria só meu Te vejo você Seu cascando de mim E tentando assim De qualquer jeito E me dando olhar Dentro do meu olhar Isso não é amor Não aceito Se você já não tem Mais amor Pra me dar Não precisa mentir Não me engana Eu não vou aceitar Me deitar com alguém Que pensa em outro Enquanto me ama Eu não vou aceitar Me deitar com alguém Que pensa em outro Enquanto me ama E faz uma mulher Na vida de um homem Comigo estava tudo bem Até ela chegar Até ela chegar Não conhecia a solidão Nunca senti saudade Que droga o meu coração Foi se apaixonar Perdi a minha liberdade Perdi a minha liberdade Me entreguei a ela Aos poucos Por tempos Passos de meu povo Achei o rumo Da estrada Me encontrei De volta e sobra As madrugadas Igual a lua e a noite Que morrem sempre abraçadas Campos Novos Santa Catarina Ame quem te ama Quem tudo faz Pra não te perder Ame quem te ama Quem nunca mais E nunca mais irá te esquecer Se você me deixar Meu coração vai parar E eu vou morrer O meu amor Não faz assim Suor de pra mim Não me faça sofrer O meu amor Te amo assim Por dentro de mim Chego a temer Com minha vida Com meu amor E aí galera da balada Aqui quem fala é Luciano Vocalista Passarela Nós estamos aqui Com o Fernando Mix Alô DJ Lindo Lindo Ele te indai Todo mundo sabe que ele te indai Mesmo que ele negue Eu sei que ele sai Com várias garotas Aqui na cidade O que me dói Você acredita nele Isso me dói Você planta sonhos Ele desflai Abra o seu olho Ele não bate nada Enquanto eu fico por aí Com toda estrela Passando noite sem dormir Sonhando em dela Você pensa nele Você gosta dele E ele nem dá eu pra você Eu fico aqui sofrendo Fico te querendo Você finge que não me vê Bota uma pra cima DJ Fernando Mix Campos Novos Santa Catarina Para todo o Brasil Aqui você dança Ou grave de balança Eu moro aqui Você mora aí Estamos tão longe Será que vai dar certo? Nessa distância Tanta saudade Você está lá Porque foi morar Longe da minha cidade Eu te amo Você me ama A distância não vai impedir A minha grana Gastei um cartão Pegando toda noite Parti Tudo por amor Corpo alegre Corpo alegre Corpo alegre longe Tô pegando ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade afetou Até me fez chorar Corpo alegre longe Tô pegando ônibus Tô pegando ônibus Pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade afetou Até me fez chorar Corpo alegre longe Pegando ônibus Corpo alegre longe Pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade afetou Até me fez chorar Ed Fernando Mix Original Campos Novos SEMS SEMS